Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro de Oliveira com a Cultura Ecológica. Eu queria fazer uma brincadeira hoje com vocês. Vou fazer o plantio desse carinha aqui, mirtilo da variedade brugem, tá? Como vocês podem ver, tá bem feinho, né? Não é o nosso padrão, né? A gente não envia esse tipo de mirtilo. Ele foi esquecido no encanto lá, ele tava feio. E agora começou uma brotação nova e a gente vai salvá-lo. Aí o que eu fiz aqui? Eu preparei uma terra, esse vaso aqui, tem 30 litros, tá? Qual preparo que eu fiz aqui? Eu fiz um preparo que eu gosto muito. Aqui no caso, eu fiz uma cultura que eu acho muito legal, que é o rodízio, né? De culturas. Aqui foi plantada uma abóbora, daquela abóbora redonda, né? Que é o tronco. E daí é o seguinte, ela... Ela produziu bastante, então aqui ela liberou bastante nitrogênio. E esse carinha precisa de bastante nitrogênio. Aí é o seguinte, ó... Nesse caso aqui, quando foi preparado também até pro plantio já da abóbora, foi uma adubação bem orgânica, assim. A adubação que eu mais gosto, que tem todos os nutrientes que uma planta precisa. Essa combinação é humus de minhoca, humus, não preciso dizer humus de minhoca, humus, farinha de osso e torta de mamona. Colocou isso, né? Uma quantidade para três litros, o ideal é colocar, assim, uma medida, assim, mais ou menos, três colheres de sopa. Faz uma composição de cada um desses adubos, três colheres de cada. E põe aqui, mistura bem, ia, um detalhe importante. Essa terra aqui, ó, é uma terra à base de... Ela tem 30% de fibra de coco e 70% de terra vegetal. Porque, pra mirtilo, ele prefere sempre terras mais ácidas. Aqui a gente tem uma terra mais ácida, né? Então, vamos fazer um teste. Não é o nosso padrão, então eu vou mostrar pra vocês. O nosso padrão de mirtilo é esse aqui, ó. Esse aqui é o meu tamanho, né? Esse mirtilo aqui tem 60 cm, né? Esse aqui tem 20 cm. E está super desenvolvido. Esse é o nosso padrão, né? Inclusive, se vocês quiserem comprar, é só clicar aqui na descrição e fazer a sua compra. Aqui nós temos um mirtilo da variedade Powder Blue, que é o mirtilo gigante, tá? Então, vamos fazer essa brincadeira, então. Aí aqui, ó, que eu vou fazer um furo no meio, né? Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Vou fazer uma cola bem no meio, né? E vou plantar o que dê pra cobrir as raízes, né? E está perfeito, tá? Aí faço esse trabalhinho aqui, ó. E, depois que fizer esse trabalhinho, é só colocar ele no meio e vamos fazer essa brincadeira. Vamos esperar mais ou menos um... Vou esperar mais, eu vou acompanhar todo o desenvolvimento dele e vou mostrar pra vocês o vídeo de como esse carinha é feio, como ele está aqui. Ele vai se transformar em uma planta bem bonita. E daqui a um tempo, alguns meses, ele vai estar produzindo. Também vou mostrar o vídeo pra vocês. Então, vamos dividir esse vídeo em três partes. O plantio, o desenvolvimento da planta e a frutificação, tá? Então, tá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E dê um likezinho pra nós. Então tá, valeu, abraços.